Aí ó, plantei uma caixinha assim de giló, de mudas. Acabei de plantar, agora eu vou plantar outra e tem mais duas. Está ficando muito calor. Tem essa e essa. Essa mangueira aqui é um sistema irrigatório. Que quando liga, ela sai a água pelos buraquinhos dela. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Oh, what's that? Uma cigarra? Ok, vamos plantar esse resto. As crianças já acordaram, não sei mais quanto tempo que tenho. Fui. Ai, chegaram aqui. Fui. Bom dia. Bom dia. Olá. Olá. Papai acordou? Sim. Hum? Sim. Opa. Está calor, hein? Está calor, hein? Ele vai na piscina de novo. Holy moly. Olha quem está vindo. Pepe! Vai na piscina, Pepe! Bom dia, filha. Bom dia. Bom dia. Eu te amo. Eu te amo, você. Tem blueberry. Aí, ó. Mamãe deixou um blueberry aqui em cima pra você, Vitória. 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 Vivi. Eu vi. Vitória. Vitória. Olha aqui, a mamãe está te chamando. Mamãe deixou um blueberry aqui pra você. Olha aqui, um blueberry, ó. Aqui, ó. Vitória. Vitória. Tem um cocô de passarinho aqui. Cocô de passarinho? Aqui, depaninho. Ó, Léo. Depois eu preciso que você coloque umas conchinhas aqui onde eu plantei, ó. Em cada plantinha que a mamãe plantou. Cadê as conchinhas? Está no balde ali na frente. Para colocar assim, ó. Eu estou à esquerda. папãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã